O casamento é como um laço. O casamento deve ser como um laço, gostoso como um abraço. Não apertado como um nó, mas firme o suficiente para não se desfazer com o vento. O casamento deve ser feito de amor, respeito, admiração. Deve sobreviver ao fim da paixão, às tormentas e quaisquer tipos de tentação. Num casamento deve haver diálogo, não discussão. O importante é encontrar um consenso e não saber quem tem a razão. Num casamento as duas partes devem aprender a ceder. Se apenas um cede, sem nada em troca receber, a frustração se instala e a amargura pode aparecer. Magoas e tristezas que surgem não devem ser guardadas. Devem virar palavras que sejam escritas, ditas, palavras. Palavras emudecidas viram rancor. E não há nada melhor para acabar com o amor do que um baú cheio de memórias de novo. O casamento deve ser um compromisso feliz, espontâneo, não um encargo pesado. Porque quando duas pessoas se unem, é para remar na mesma direção. E não há nada melhor para acabar com o amor do que outro. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL